Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor nacional Tércio Ribas Torres e o seu livro Profeta Boy, Pobre, Jovem, Negro e Herói. Tércio mora no Distrito Federal, é formado em Teologia e Jornalismo, tem 49 anos, é casado e um de seus escritores favoritos é José Mauro de Vasconcelos. Já o seu livro chamado Profeta Boy, Pobre, Jovem, Negro e Herói. Paulo César é um menino de 13 anos que mora em um bairro pobre de uma grande metrópole. Logo cedo, tende a enfrentar a tragédia de perder seu pai, vítima de latrocínio. Diante de tanta dor, ele faz uma oração despretenciosa para que Deus o transforme em um herói. Com sua prece atendida, Paulo César recebe a visita de um anjo que lhe concede poderes especiais para serem utilizados com uma única finalidade, fazer o bem. Mas como fazer o bem quando você está despedaçado pelo luto e pela agonia? Enfrentando os dilemas sociais de quem vive uma batalha por dia, o Profeta Boy embarca em uma jornada sobre violência e redenção. Afinal, para ser um super-herói, basta fazer o bem. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro. Profeta Boy. Pobre, jovem, negro e herói. Abre aspas. Paulo César devolveu o livro para a bibliotecária e correu de volta para a sala. Não conseguiu prestar atenção à aula de geografia. Fingiu acompanhar a aula de química. Tudo em que pensava era como poderia ter poder. Poder para ser um herói. Fecha aspas. O livro está à venda pela editora Inverso ou pelo site da Amazon. Vale ressaltar que o autor tem publicado livros de poesias e participações em coletâneas, além do romance publicado chamado Beleza Estranha, que recebeu o prêmio de melhor romance em 2016. Para quem quiser conhecer mais sobre o autor e o seu trabalho literário, o Instagram é e o Facebook Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.